E aí Vou 3 Nossa, dá um pouco de material que eu construo nesse jogo Peraí Você só entra na box do cara e é vápido Dó, mas pera que tem Tofu ferro Ah, então tá só não preciso Felipe droppando 30 de material, tá ligado Eu também saquei um pouco Eu tô fuja, material Pega aqui, pega aqui Tem que pedir material porque que é minha Pega aqui, ó Pega aqui atrás também, ó Qual quebraram ali? Felipe vendo coisas, ó Aqui ferro aqui, Felipe, ó 3 ferro, corre aqui pra pegar Ainda bem, seu brezizinho Ok Ó, tem muito chudão aqui, muito mini, Felipe Eu tô com 5 mini e 3 chudão E 2 splash Quer que eu te deixe fundo no splash? E vou levar cogumelo Não, vou levar pimenta Aqui, ó, aqui tem mini, aqui tem mini Corre aqui, corre aqui, vem cá, vem cá Te deixar fundo no splash e levar pimenta Ai, ó, por que a gente não tem material? Por que a gente desligar? Codomini Bora pegar uma caçada Adu, no buraco, lá com calor, eu acho E aí, não tirei com ele 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 E aí, não tirei com o buraco Com o buraco A bunda do meu Aaaaaaah Oita com a dele Miauscul, não tem bunda, ele é tudo robótico É miau Miausculu 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 é o pai dele Pai nada, pai dele é o robô É o miau É o miau É filho do miau Felipe, onde você tá indo sem ele? Eu tenho medo de ficar sozinha Bora pra caçada Felipe, você tá muito atrasado Eu tô atrasado, beleza Eu tô praticamente aqui Faz a falta Felipe, atrasado Atrasado Felipe, atrasado Eu já tô full Praticamente o material Diz que já eu dropo O bagulho é os caras focar em mim Tu entra na box dele escondido Meu ouvido, Felipe Eu vou clipar esse bagulho Mata o cara do sniper? Não Eu dei um toque no carro O carro praticamente voou Falou, foi tirando Falou, Felipe Vai mesmo, vai tomar atenção Vai morrer Não morre de ver ninguém Uhuuu Vem Nuno Ô Os 65 que tão assistindo aí a live Cês viram que eu viro? Deu um pouquinho O carro já O carro já Eles ainda tão assistindo a live? Quem é? Edu, o carro veio que nem eu dando grau Nossa, a charge Achei charge Eu vou largar pra dura Pra levar a mini Eu tô levando seis mini aqui É, mas aí Daí fica Ó, vou te levar Vou te levar a mini aqui, ó Ô, merda Calma aí que eu dropei um pouquinho demais Pega esses aí, ó Esses aí Nossa, Felipe Rapa tudo Rapa Rapa Tu quer ficar um pouco no material? Quero não, tô quinhando isso tudo Eu que sou dramático mesmo Quando o negócio amarelo é porque o cara ainda tá aqui, Felipe? É É que ele tá nessa região E tudo tá puxando sozinho É pro player, né? O pro player tem que puxar sozinho pra mostrar que é bom Mano, cadê esse cara, velho? Tem mais pimenta, tem mais vida Sério, mano? Tomara que eu dê uma snipada mesmo aqui, ó Pra clipar na live, todo mundo achar que isso é bom e você ganha mais vídeos Eu acho que eu já achou um dos caras... Ô, você viu aquele bagulho... Os caras... Os caras... É... Aquela... Aquela... Aquela snipada que o caiu andando... É... Eu não sei o que é caiu... Eu não sei o que é caiu... Eu não sei o que é caiu... Eu vou pegar aqui o ruxa pra pegar aqui o... Caralho... Pra pegar aqui o filho... Vai então, segura pra mim... Cuidado, Felipe... Por favor, os caras... Muito cara ruxando... Muito cara ruxando... Mano... Ô, Felipe, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor... Eu vou demais... Matei um... Só na 12... Nossa, eu jogo muito... Mano do céu... Foi... O cara tava parado e retiro ainda... Isso que dá jogando atacado mal... Felipe, onde você tá? Que susto feio... Nossa... Toma, usa, usa, usa... Usa o que eu seguro... Usa o que eu seguro... Vai... Usa o que eu seguro... Felipe, Felipe, Felipe... Usou? Porra, Felipe... Segurei... Entrou na bota... Você mete bala... 50... Um tiro... Matei... Nossa, eu jogo muito... Mano do céu... Mais cara vindo, velho... Socorro, Felipe... Mano, eu jogo muito... De tática... Entra, entra, casa... Perrelar... Entra, casa... Leve o chudão, leva o chudão... Leve o chudão, leva o chudão... Mano... Que snipado foi aquela, tio? Na moral... Ô, você tinha que ver os tiros que eu dei de tática no cara aqui... Quique comigo, comigo... Du, du, du... Nossa, tomei... Morri, morri, morri... 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 Morri, morri... Felipe, por que você colocou esse... Esse cara me tampou, velho... Nós temos que fugir desses caras... Nós temos que fugir desses caras... Nós temos que fugir desses caras... Sem mais de uma do que eu... Tô rilando chudão... Tô rilando chudão... Cuidado... Não vai... Se vir um de cada vez, não é tanca... Cadê isso? Cadê isso? Cadê isso? Cadê isso? Calma, meu Deus... Esse cara tá... Dá um predict nele que eles tomam... Eles tão quebrando teto... Eles tão quebrando teto... Mano, cadê esses caras? Eles tão lá em cima... Socorro, socorro... Em mim, em mim... Os dois em mim, os dois em mim... Tá aqui, Eduardo... Como que tá do céu? Vamos fazer a ver se querido... Vem, Felipe... Eu vou ter que passar aí, filho... Eu vou ter que passar aí, filho... Droga, eu fui pro lado contrário... Eu sou muito bom... Tomei, tomei... Tomei muito do antiqueto, que eu sou animal... Fê, se a safe vinha no tanco, não... Tô sem cura, tô sem cura, tô sem cura... Tomei... Chegamos na safe? Os caras querem andar de noise aqui. Tô no que ser. Ó, duas clipadas em uma live, em duas clipadas. Uma da snipada mó bonita e outra do neve. Pai, desliga a TV, por favor. Não, é só baixar. Atrasaram, meu cão. 41? Não. Quero puxar, quero puxar. Tô puxando, tô puxando, tô puxando. Comigo, Felipe. Eu sou muito bom de night. Comigo, Felipe. Nossa, o controle do nada vira pro lado. Ruxa, ruxa. 84. Estourei. Um tiro, um tiro, um tiro, um tiro, um tiro. GG. Rilo, rilo, rilo. Fecha, rilo, fecha. Mano do céu. Você matou aquele cara na sniper? Mano, eu dei 200. God, moleque. Pelo menos deixei um tiro pra você, né? Obrigado por ter entrado no box. Se fosse tudo útil e ignorado, tá ligado? E continuaria matando outro. Calma aí, eu comendo repolho. Mano do céu. Caraca, fiquei full só no repolho. Felipe, respeita. Aham, o repolho ali. Assim, você comendo ali. Recomendo assim. Vai. Tentinho do céu. O safe tá vindo. 7... 7 kills pro squad, né? Você tá quantos, viu? Duas. A maioria é 1.000 e tu pega. Véi, eu pinei muito naquele cara lá. Não, foi bom depois. Eu tinha dado 50. Travei ele na box. Tipo, tampei, travei ele na box. Aí depois eu epinei tudo. Calma aí que eu tenho que formar material. Dá um pouquinho de madeira, Felipe. Não quero ficar gastando tijolo toda. Dropei metade de cada material. Não, só madeira. Só madeira. O resto eu tô zufu. Cuidado, cara na frente, cara na frente. Vai pulando, vai pulando. Ó, na hora que eu entrasse eu fecho a box. Na hora que eu entrasse eu fecho a box. Vem box que os cabos estão mirando. Faz base, faz base. Vem, Felipe. Tá comigo? Quer subir? Quer subir? Ou só de tempo horário? Vem. Calma aí. Muito material aqui. Voltando, voltando. Vem, 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 vem. Segue, segue, segue. Segue a calma. Segue a calma. Por aqui, por aqui. Segue a calma. Mano do céu. Não preciso gastamento. Quase que eu tomei sniper. Raspão. Também. Também. Eu fiz duas minhas. Acho que tipo, nós dois tá muito juntos. Tem muito loot ali. Tá vendo o loot que eu tô vendo? Quer tentar pegar? Tem cara tentando ali. Aproveita. Sniper pro C. GG. Tô full, tô full. Fica full com o loot desses caras e vem. Fica full com o loot desses caras e vem. Costa, costa. Tá vendo o Felipe comigo? Vai fazer boxe e travar esses caras. Já vem no tijolo. Adiantando no safe. Só punir. Só punir os caras. Só punir os caras. Faz uma do meu lado. Faz uma do meu lado. Eduardo, não faz aquele bagulho aqui que ele vira. Não importa. Relaxa. Eu te abri da pirâmide. Aqui, Felipe. Aqui, Felipe. Naquela box onde eu tava atirando. Tava na aberta. 32 ali. Foda que eu não sei marcar teclado. Vai ser marcar a senhora GG pra você atirar. 32 em cima da box. Só me ano. Só me ano. Só me ano. Vai, não deixa eles rir não. 110, 110, 110. Aonde? Aonde? Lá no... Lá no... Lá no... Tá rilando, tá rilando. Se fazer o quarto lá. Quase tomou uma snipada. Quase tomou uma snipada. Quase tomou uma snipada. É boa. Mano, eu tô muito bom. 110 de novo no cara ali. 40 na vida, na vida. Um tiro, um tiro, um tiro. Mano, eu tô muito gordo, Eduardo. Um tiro, um tiro, Felipe. Continua, continua. 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 Relaxa. Seife é nossa. Continua. Continua nos caras. Matei, peguei kill. No gás, no gás. Último no gás. Ganhamos. Ganhamos. Tá no gás, tá no gás, Felipe. Tá lá no gás. Os papéis. Tchau, tchau. Vê os vídeos de legal Deixe seu like na moral